A gente aqui é Jirã com um vídeo que estava demorando do Minecraft PS Uvada. E nesse vídeo eu percebi que o Minecraft não salvou meu progresso, aí eu vou fazer tudo de novo. E vamos esperar, eu carrego, carrego, carrego e carregou. E carregou finalmente, então está aqui abrindo a minha bateria. Vamos ver aqui, olha os nossos primeiros passos para o sucesso. E os nossos passos para o sucesso aqui, no Mine. Aqui eu primeiro vou pegar toda a madeira dessa árvore aqui para o seu indício. Espera aí, só grama. Eu vi que toda a madeira da árvore, agora a árvore virou uma árvore muito antes. Vou pegar a madeira da outra também. Eita. Eita. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já começamos bem. Encontramos um pouco. Que foi adicionado. Mais negócio de eventos. Foge não. Foge não. Foge não. Foge, mano. Foge, mano. Foge, mano. Não foge, viado. Não foge, viado. E vem pra cá, porque o lindo. Vem pra cá. Ela tá acabando de matar. Não valeu a pena. Ela tá acabando de matar. E não foge. Finalmente, consegui matar. Seja, Rami. Fui fofo. Eu vou te sentir barulho de zumbi. Ele tá precisando aqui. Não tem que ter que ter que ter a perda. Chega a perda. Fiz uma terra que é pura bicho. Mas o bicho pulou. Foi essa. Eu vou ter que desconstruir ela. Gente, espero que gostem desse vídeo. Jogue Minecraft. É um jogo muito legal. Javi. Tchau.